Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gratidão, gratidão infinita pela sua companhia. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Gente, vamos falar aí do caso de Ana Sofia, né? Esse caso aí que tá osso, né, gente? Pra ser desvendado. Porque quem tem que fazer, trabalhar e fazer acontecer, não tá fazendo. Tá deixando escorrer pelas mãos, né? Então, vamos falar sobre a doutora Gabriele, que eu tava assistindo, né, o último vídeo que ela postou. E eu falo que a doutora Gabriele, ela está indo pro lado correto. Ela está certa no que ela está falando, tá? Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero pedir pra você que tá chegando aqui no canal agora, não conhece ainda, já se inscreva aí, você que já tá aqui comigo. Gente, meu muito obrigado, minha gratidão e, ó, deixa o like de vocês aí, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, eu tava assistindo, né, tanto a doutora Gabriele como o canal No Entanto. Vocês podem perceber que eu parei um pouco de falar sobre o assunto. Esses tempos eu fiz umas leituras de carta desde quando ela sumiu, né? Eu fiz lá no começo, aí depois eu fiz de novo e esses tempos atrás eu fiz de novo, né? E, de fato, praticamente o que eu falei lá tá batendo, é a realidade, tá? Quando eu falo assim, gente, tudo isso foi feito por causa de dinheiro? Foi feito por causa de dinheiro, tá? Isso daí é óbvio. Muitas pessoas acham que o Tiago pegou a menina pra fazer... Vocês sabem o quê, né, gente? Eu não gosto nem de falar nem de lembrar isso. Mas eu falo que não, eu falo que ele passou essa menina pra frente, valeu dinheiro. E ele não chegou a receber esse dinheiro, gente. Eu tenho... Eu falo pra vocês, ele fez com a intenção de receber e não recebeu, tá? E aí que eu falo pra vocês, o Ministério Público tinha que entrar pra investigar o condomínio, né? Por que que não acham nada da menina? Por que que não acharam nada da menina? Porque talvez eles não passaram onde essa menina esteve, certo? Foram por lugares aonde a menina não esteve. Condomínio é um lugar que não deixou ser investigado. Pelo que eu saiba, pelo que eu vi, não sei, gente. Mas o condomínio ali não deixou, certo? Então, assim, o que que aconteceu com o Tiago, gente? Ó, eu vou falar. Se o Tiago tivesse tirado a própria, aí a vir mais dar, ele teria feito isso na casa dele, gente. Ele teria tomado, né? Um V. Ele teria posto, que nem tem os vão da casa, né? Essas madeiras. Posto uma corda ali mesmo. Agora, por que que ele teve que andar e depois procurar um lugar na onde ninguém ia achar ele pra fazer o que fez? Então, eu falo, como eu falei muitas vezes, antes, quando ele sumiu, antes dele aparecer, eu já tinha falado pra vocês. Gente, caso, olha só, eu tinha alertado ainda. Eu falei assim, gente, se esse homem aparecer sem a vir mais dar, eu tenho certeza. Mas eu posso ter certeza que foi queima de, aí, o arqui, né? Mas foi. E não demorou, eu acho que dez dias. Aí, não sei, gente, não demorou nada. Esse homem apareceu aí, foi achado, né? Eu tinha postado, aí, quando foi esses tempos, eu até recortei a parte do vídeo e coloquei nos shirts. Então, assim, quando a doutora Gabriele fala que ele era um arquivo vivo, ela tem razão. Porque, uma, se ele fez isso pra receber, se for procurar, se não achou nos dados bancários nenhuma entrada de dinheiro grande nem nada, então, quer dizer, ele pode nem ter recebido, né? Então, além da pessoa pagar um arquivo que seria vivo, ainda se libertou de pagar um tutu, né? Como o canal, no entanto, tinha trazido pra nós, valia noventa mil. E esses noventa mil? Então, assim, é muita coisa envolvida que escorreu, assim, ó, pela mão da polícia aí, da Paraíba de Bananeiras, gente. Muita coisa. Eles deixou o Tiago escapar quando não era pra escapar, né? Eles deixou de investigar pessoas que eles não investigaram. Eles não investigou o condomínio. É muitas pessoas, assim, uma ligadas à outra. Certo? E não acharam o fio de cabelo dessa menina. Então, essa menina, ela pode... Essa menina tá em outro lugar. Essa menina, ela está em outro lugar. E as pessoas, se o Ministério Público não entrar, não fazer um pente fino, não vai encontrar essa menina. Porque ela, hoje, depende com quem ela estiver, aonde ela estiver, o cabelo dela deve estar diferente. A pele deve estar diferente. O jeitinho dela deve estar diferente. Né? Não vai ser mais aquela menininha que apareceu nas câmeras com uma sacolinha na mão, gente. Cê está entendendo? Então, eu não consigo, assim, não sei. Mas o Tiago não fez nada daquela monstruosidade que a gente tá imaginando. Mas ele fez a monstruosidade, o trem ruim aí, de ter pegado essa menina da família e entregado pra alguém. Só que... Quem? Aí que tá. Ele é a única pessoa que poderia falar. Agora, tem mais uma outra coisa. E esse homem, que diz... Olha só, gente. Eu não sei se é verdade da dona Socorro, ou ela tava com medo de alguma coisa. Mas a dona Socorro diz que um homem capuzado entrou na casa dela e falou que não é a primeira vez que tentaram, que já tentaram, levar a Ana Sofia outras vezes. E aí, esse homem não foi investigado? Não procuraram saber quem poderia ser esse homem? Não tem câmeras que pegou esse homem entrando lá na casa de dona Socorro? E ainda falou que se desse alguma coisa e que ia plantar coisa na casa da dona Socorro? Gente, então, é uma história, sabe, que tá aparecendo que cada vez a gente mais pensa. Tem caroço nesse angui, né? E a surpresa pode vir da onde a gente menos espera. Sabe por que que eu falo? Muitas pessoas... Não, que as pessoas não têm coragem. Não, mas você acha que fulano ia ter coragem, que a tataratana não vai ter coragem. Gente, uma pessoa pegou até um homem, colocou numa cadeira de roda, morto. Levou no banco pra fazer o empréstimo. Se nós já chegamos nessa situação, o que mais que o povo não pode fazer por dinheiro? Entendeu? Se ajuntar uma ligação pra todo mundo ganhar dinheiro, um ganha dinheiro de um lado, outro ganha promoção do outro, outro. E assim, um vai se promovendo com o outro. E aí chega uma hora que todo mundo tem... Quando o bicho pega, todo mundo tem que calar a boca. Entendeu? E... Porque não é possível. Tá tudo calado. Ninguém fazer nada. Faz assim. O básico. Né? Foram lá no açude, desvaziaram o açude. Levou cão, uma coisa e outra. Mas, na hora de fazer as investigações das pessoas, deram falha. Não investigou a fundo. E tinha ali o investigado na mão e deixou o investigado. E bem no dia, que o investigado tinha que depor, o cara some. Que coisa, não? Gente, deixa a opinião de vocês sobre isso. Porque, olha... Tá estranho. Né? Cada vez mais estranho. E a doutora Gabriele aí tá indo no caminho certo. No entanto, tá indo no caminho certo. Eu que tava... Se vocês acompanham as leituras de cartas que eu fiz pra trás, tudo isso envolve dinheiro. E não envolve uma pessoa só. É várias pessoas. Várias pessoas. Se duvidar, até relacionamento tá envolvido nesse meio aí, viu? Mas é isso aí, gente. Você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Deixa um super like. Vem somar com a gente. Um grande beijo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.